Bem meus amigos, hoje dia 12 de setembro, estou aqui na área da reserva Sol Nascente, na cidade de Pedro Leopoldo, essa reserva ela é registrada no Instituto Estadual de Florestas, e ela está sobre a tutela da empresa Kauê, antiga Kauê, que hoje é InterSemit. Esse incêndio aqui florestal, ele teve princípio segundo testemunhas, esse aqui ele foi devido a um curto-circuito na rede de transmissão, segundo testemunhas, o fogo se alastrou rapidamente, é uma área de difícil acesso, como podem ver, bastante formações rochosas, calcárias, íngreme, vegetação pesada, mata secundária, e infelizmente ganhou grandes proporções, de uma forma rápida consumiu todo aquele perímetro ali, foi medida a área deu em torno de 20.1 hectares, essas informações vão ser repassadas ao Instituto Estadual de Floresta, ao qual eu sou voluntário inscrito desde 2008, mas eu combato incêndio florestal há 10 anos, de forma voluntária. Meu nome é Denis Aparecido Valério, eu sou brigadista, bombeiro civil voluntário, inserido no Instituto Estadual de Floresta e na Defesa Civil de Minas Gerais. Fico aqui para mostrar para vocês a área atingida por essa destruição aqui desse incêndio, que desta vez parece que não foi de origem criminosa, foi realmente, como segundo testemunhas, a rede de auto-transmissão que passa aqui no meio da mata teve um curto-circuito e originou as chamas, a centelha da faísca. Aquele ponto ali ó, que está queimado, foi de um incêndio de outro dia que teve início lá no bairro Maria Cândida. Teve chuva aqui no dia que auxiliou bastante aqui a apagar as chamas devido a intensidade do calor, mas hoje no dia 12, fazendo mais um rescaldo, durante três dias tinha algumas madeiras do grande porte fumegando, foi informar agora que realmente não tem mais perigo de nenhuma propagação dessas chamas, porque todas as madeiras que estavam fumegando já foram jogadas na área queimada e todo o acero rescaldo já foi realizado. Então fica aí pessoal, essa informação aí para a nossa comunidade peduleopoldense.